O Zema anunciou a ampliação dos leitos de UTI Covid em todo o estado. A ação ocorre com a doação de ventiladores mecânicos pela Federação das Indústrias. Na tela. A Federação entregou ao governador Romeu Zema mais de 100 ventiladores mecânicos que vão garantir a abertura dos leitos. Os aparelhos vão ser distribuídos para 10 cidades em todas as macro-regiões de Minas. Belo Horizonte e Betim receberão a maior quantidade de aparelhos, 20 para cada cidade. Na capital, os ventiladores vão ser instalados nas unidades de pronto atendimento. Conseguimos sair de 2.072 leitos de UTIs para 4.364 leitos. Mais do que dobramos a capacidade de atendimento de UTIs em Minas Gerais. Ainda falando do tratamento da Covid, entre as notícias mais lidas do juiz...